A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Vamos começar hoje o estudo de provérbios. Esse livro é fantástico. Se ele está chegando agora, já deixa seu like aí, clica no botão da prosperidade, comenta, se inscreve, toca no sininho para todas as vezes que nós fizermos um vídeo, você receba de primeira mão esse estudo que nós vamos conversar. Hoje é o capítulo 1º, Provérbios de Salomão. O capítulo 1º começa assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha como começa, Provérbio de Salomão. Salomão significa paz. Então, é um provérbio que vai te trazer paz, porque é um provérbio de confronto. E para que haja paz, tem que haver confronto, porque paz não é ausência de confronto, é presença de convicção. Provérbio de Salomão, filho de Davi. O nome Davi, na etimologia, é amado, mas na morfologia é amor. O primeiro que fala que Salomão teve paternidade, ele é filho do amado e ele é filho do amor. E ele é rei de Israel. Então, ele é paz, nascido no amor e rei de Israel. Tem mentalidade de alguém que reina, não é de alguém que é escravo. E só para você saber, Salomão escreveu três livros, Cantares, quando ele ainda era jovem, Provérbios e Eclesiastes. Cada livro escrito dentro de um tempo, para um tempo. E versículo 2 diz assim, Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, Para se conhecer a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. O próprio Salomão diz isso. Quando Deus aparece para Salomão e diz assim, Pede o que você quer? Ele diz, eu quero sabedoria. Para entrar e sair diante do teu povo. Porque, querido, não adianta você ter dinheiro e não ter sabedoria. Ter família e não ter sabedoria. Ter riqueza e não ter sabedoria. Tudo você precisa ter sabedoria. Então, esse livro ensina você a conhecer a sabedoria. Porque a sabedoria é uma pessoa, não é uma coisa. Então, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras de prudência, vai te dar prudência, vai te dar instrução. Tem duas maneiras de você aprender. Pela instrução ou pela dor. Você fala assim para o seu filho, não ponha a mão naquele fogão, porque está quente. Se ele seguir a sua instrução, ele não se queima. Senão, ele vai lá pôr a mão e vai se queimar. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai aprender pela dor. Esse livro vai ensinar você a instrução. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Uma das coisas que a gente precisa ter entendimento. Se você não ter entendimento e não for renovado no entendimento, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vai mudar. Sua mente vai ficar atrofiada, vai ficar trancada. Você vai ficar vivendo uma revelação lá de 1800 e antigamente. E Deus é um Deus de continuidade, é um Deus de movimento. Por isso que ele vai renovando o nosso entendimento. A justiça. O que é a justiça? No original é de se decar. Justiça é dar o outro aquilo que é direito. Qual é o direito dela? Ser amado. Meu dever é amar. E Paulo vai dizer assim. A ninguém dever nada. Exceto o amor. Então, você vai aprender a justiça. Não é ser justiceiro. Algumas pessoas vão dizer assim. Vou com você na mão de Deus e vai fazer justiça. Você não está pedindo justiça. Você está querendo que Deus seja justiceiro. Deixa eu ligar aqui esse ventilador. E você não vai querer que Deus seja justiceiro. Juízo e equidade. Juízo. Tem gente que não tem juízo. Elas fazem as coisas desajuizadamente. E equidade é o antônimo de iniquidade. Equidade é igualdade. É saber que diante de Deus somos todos iguais. Versículo 4. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Interessante que ele fala simples aqui. Se você olhar Mateus, Jesus fala assim que a gente ser simpleses como a pomba. O simples de Jesus lá em Mateus é inofensividade. O simples de Salomão é pessoas que não têm experiência. Então, para dar aos inexperientes, aos simples, o que? Prudência. E aos jovens, conhecimento. Você que é jovem ou tem jovem, você precisa ter fome e sede de conhecimento. Conhecimento é a moeda mais valiosa que existe. Para onde você vai, você carrega. Conhecimento abre porta. Conhecimento gera respeito. E bom ciso. Que é o... Lembra do dente do ciso? Ou do juízo? Para dar juízo. Nós estamos vivendo uma geração de jovens que não tem juízo. Que desonra pai e mãe. Que fazem as coisas como se não existisse o amanhã. Então, esse livro ensina você a ter o bom ciso. Versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Você sabia que ouvir é uma virtude dos sábios? Os tolos não sabem ouvir. Eles até escutam, mas não ouvem. Tem ouvido para escutar, mas eles não ouvem. E o instruído adquire sábios conselhos. Olha, o sábio vai crescer. O instruído vai ter sábios conselhos. As pessoas não gostam de tomar conselhos. Salomão chega a dizer assim. Que na multidão de conselheiros, os projetos, eles se constroem. Aí tem um ditado muito vagabundo. Não sei quem inventou isso. Se conselho fosse bom, não se vendia. Isso é uma idiotice. Deve ser o Satanás que inventou isso. Porque na multidão de conselhos, os projetos são construídos. Na falta de conselho, eles caem. Aí você não busca conselho porque você não tem conselheiros. Quem são seus conselheiros? Você não tem. Aí você fica ouvindo o palpite de todo mundo. A opinião de todo mundo. O comentário de todo mundo. Mas não tem conselheiro. Conselheiros são pessoas que caminham com você. Não é paraquedista e aventureiro que cai do nada. Que não construiu nada. Ah, eu queria dar para você uma crítica construtiva. O que você já construiu com a sua crítica? Nada? Constrói primeiro algo com a sua crítica para você. Me mostra o resultado. E aí eu vou olhar para a sua construção. E vou pegar o que você está falando. Até então, sua crítica não vale nada para mim. Esse negócio de... Não, eu quero conselheiros que me dê bons conselhos. Não críticos. Versículo 6. Para entender provérbios e a sua interpretação. Como também as parábolas dos sábios e as suas adivinhações. Tem tradução que fala parábolas. Muita gente não conhece. Eles leem as parábolas de Jesus. Mas eles não têm entendimento. Você sabe que provérbios ensinam você a entender parábolas. E enigmas e códigos e segredos da Bíblia. A Bíblia tem código de relacionamento. A Bíblia tem Ns enigmas. Tem lindas parábolas de Jesus. Mas tem gente que não tem entendimento. Para compreender a linguagem do Espírito Santo. Porque o que é espiritual discerne todas as coisas. Agora aquele que é natural não discerne nada. E o espiritual de ninguém é discernido. Então você precisa ler esse livro. Meditar e estudar esse livro. Esmiuçar esse livro. Versículo 7 fala assim. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Ou o princípio da sabedoria. Você que não teme a Deus. Não tem como ter sabedoria. E temer aqui não é ter medo. Temer aqui é respeito. Você não respeita as coisas do Senhor. Você é uma pessoa que zomba das coisas do Senhor. Você zomba as línguas estranhas. Você zomba de pastor. Você zomba dos filhos de Deus. Você zomba da sua família. Você zomba dos filhos de Deus. Você não tem temor de Deus. Então quem não tem temor de Deus. Não tem como ter a sabedoria de Deus. Você avisa até ter a sabedoria terrena. Que é animal e diabólica. Jesus falou que assim. Graças te dou, ó Pai. Porque o Senhor ocultaste as coisas dos sábios. E revelaste aos pequeninos. Tem gente que é até sábio, segundo a terra. Mas não tem a revelação do céu. E a sabedoria de Deus. Então deixa eu falar o versículo 8. Filho meu. Filho meu. Versículo 8. Filho meu. Ouve a instrução de teu pai. E não deixes a doutrina de sua mãe. Você precisa de paternidade. Talvez você não foi criado com seu pai. Talvez você não teve paternidade biológica. E isso é um problema que muita gente não conseguiu resolver ainda. Mas Deus diz assim. Eu sou pai dos órfãos. E juiz das viúvas. Versículo 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Você vai seguindo essa instrução. Cria um diadema de graça e colares. Diadema de graça e colares para o teu pescoço. Quem olha para você vê a graça de Deus na terra. Você vai estar coroado e com colares de graça. E graça que, na essência, não é você alcançar algo. Um quê? Ah, eu não consegui isso. Deus me deu. Não. É você que não tinha condições de ser convertido na natureza de Deus. Ele com a sua graça te converteu. Então, não é você alcançar um quê? É você alcançar um quem? Versículo 10. Filho meu, se os pecadores... Olha, olha isso aqui. Filho meu, se os pecadores com blasfêmias te quiserem tentar, não consintas. Não consintas. Vai vir gente e fala assim, vamos fazer uma coisinha errada? Você vai dizer, não vou. Por que você não vai? Não consigo. Eu tenho temor de Deus. A minha natureza é a mesma natureza do meu pai. Eu só faço o que ele faz. Eu só falo o que ele fala. Eu só vou onde ele vai. Se Deus não for, não vá. Se te chamarem para ir em algum lugar onde Deus não vai, diga, não vou. E aí, olha o que acontece. Versículo 11. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espiemos sem razão o inocente. Tem gente que vai te fazer convites indecentes. Vem conosco. Vamos derramar sangue inocente. Não vou. Você sabia que se você começa a ler esse livro, tem gente que sabe que você está lendo? Porque o seu comportamento muda. Quando você é mudado por dentro, o seu comportamento também muda. Então, tem gente que vai te convidar para tramar coisa contra gente inocente. Não vou. Versículo 12. Tragremos-nos vivo como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Tem gente que lhe é maquiavélico e vai te fazer convites indecentes. Você não deve ir. Você precisa se manter firme naquilo que Deus te amou. Versículo 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa e encheremos as nossas casas de despojo. Essas pessoas estão te convidando para fazer coisa errada porque ela quer usar você como laranja para conquistar as coisas que ela quer. Ela quer propina. Ela quer corrupção. Ela quer que você faça as coisas erradas. Ela não está nem aí para você. Ela está pensando nela. São pessoas que querem usar você para conquistar os objetivos dela. Diga não para essas pessoas. Por isso que é interessante você ler esse livro. Para de ser bonzinho demais. O bonzinho não reina. Sabe? Não, não, não. Você precisa estar convicto daquilo que Deus te amou. Se alguém te fizer algum convite que fere os princípios de Deus, os princípios morais e os princípios da família, diga não para essas pessoas. Versículo 14. Lança tua sorte entre nós e teremos de uma só bolsa. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das tuas veredas. Viu essas pessoas? Desvia. Para de andar com essas pessoas que não querem o seu crescimento. Pessoas que não torcem pelo seu sucesso. A maior prova é quando você está feliz, elas ficam tristes. Tem gente que não se alegra com o seu sucesso. Que não quer ver você voar. Não quer ver você progredir. Não quer ver você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Se afasta desse tipo de pessoa. É gente tola. Gente imbecil. Gente medíocre. Que só pensa nela. Versículo 16. Porque os pés deles correm para o mal. E se apressam a derramar sangue. Eles estão com os pés. Eles se apressam a fazer maldade. A maldade é o alimento deles. Derramar sangue inocente é o alimento deles. Mas olha o que diz o versículo 27. Que eu amo esse versículo. Diz assim. Na verdade. Debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Debalde aqui é inútil. Olha o que ele está dizendo. Na verdade. É inútil. Estender a rede. A vista. Aos olhos de qualquer ave. Escuta. O passarinheiro. Ele arma o laço para pegar o passarinho. E o passarinho ele é atraído. Pelo alimento que está na armadilha. Só que Salomão. Se você seguir essa instrução. É inútil o passarinheiro armar a armadilha para o passarinho. Porque o passarinho não vai cair nessa armadilha. Porque ele não é levado pelo seu instinto. Pelo seu intestino. Pelo seu estômago. Já viu a expressão que peixe você pega pela boca? Pessoas que não seguem essa instrução. O diabo pega com facilidade. É inútil ele estender. Ele vai até estender. Mas você vai olhar e falar assim. É laço. Alguém vai falar assim. É de Deus. Você vai dizer assim. Não, não. Como não? Olha aí. Você vai dizer. Eu estou vendo o fim das coisas. Porque Salomão diz. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Mas o final é morte. E quando você segue essa instrução. É como se você estivesse numa visão de quinta dimensão. De helicóptero. Olhando lá do alto. E você consegue ver o final. O diabo arma o laço aqui. E você vê o final. Porque o final é melhor que o começo. É inútil. Ele amava a laço para Jó e Jó se desviava do mal. Sabe por quê? Porque Jó tinha sabedoria do céu. Versículo 18. Estes e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Eles não sabem que eles estão cavando uma cova para eles mesmos. Eles não sabem que eles estão armando uma forca para eles mesmos. Eles estão fazendo esse mal. Às vezes você vê até a pessoa ganhar dinheiro. Uma falsa prosperidade. Mas aguarde o final dessas pessoas. Azaf ficou com inveja do ímpio até a hora que ele viu o final deles. Ele entrou no santuário de Deus. E ele falou assim. E eu vi o final dessas pessoas. Aguarde. Não tenha inveja da prosperidade do ímpio. Não se compare com o ímpio. Versículo 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega a cobiça. Ela prenderá a alma dos que possui. Ele está aprisionado. Ele vai viver num cativeiro de alma. Pensa numa coisa horrível. Não tem prisão pior do que a prisão da mente. Versículo 20. A suprema sabedoria altisonamente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Sabe que a sabedoria está clamando? Ela está gritando. Ela está dizendo assim. Vem até mim. E nesse momento você parou para ver esse vídeo. Era a sabedoria clamando. Ela está enchendo você de sabedoria. Versículo 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos. Clama. Nas entradas das portas, na cidade, profere as suas palavras. Versículo 22. Até quando, ô Nécios, amarei a Né Cidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escarne. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Então, a pessoa, quando é Nécio, quando é louco, ela aborrece o conhecimento. Você sabia que nessa era do digital as pessoas estão consumindo produtos na internet, conteúdos na internet que não dá conhecimento? Parece criança que quer comer salgadinho, que quer ingerir só porcaria. As pessoas estão consumindo conteúdos estragados. Aí, na hora que tem um problema, que a mente dela vai buscar uma resolução de problema, ela não consegue. O Espírito Santo não consegue fazer ela lembrar de nada. O que ela vai lembrar? Da porcaria que ela viu e que ela ouviu. Não vai dar para ela ter sabedoria para resolver problema. Porque é uma coisa você ter conhecimento. Outra coisa é você ter sabedoria. Outra coisa é você ter experiência. As pessoas não têm. É algo tão espantado que as pessoas não têm paciência para assistir um vídeo de meia hora, de uma hora, ainda que seja da palavra de Deus. E alguns falam que a palavra de Deus é importante. É importante para quem valoriza. A Bíblia só funciona onde eu acredito, onde eu valorizo. Se eu não acreditar e não valorizar, não vai funcionar. Você quer ver um exemplo? O nome de Jesus tem poder, sim ou não? Você acabou de responder que sim, mas não na boca de qualquer um. Não tem poder na boca de qualquer um. Os filhos do sacerdote lá em Atos foram expulsar um demônio, dizendo assim, Jesus a quem Paulo prega, o endemoniado, pegou o I7 e deu um coro no I7. Porque não tinha poder na boca deles. O nome de Jesus não tem poder na boca de qualquer um. Tem poder na boca de quem teme o nome dele, de quem respeita, de quem o adora, de quem acredita que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Tem que haver uma conversão, um arrependimento, uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de rota, 180 graus. Você precisa mudar a rota. Você precisa parar de fazer o que você está fazendo. De errado, fazer o certo. Porque não basta parar de fazer o que é errado. Parar de fazer o que é errado e fazer o certo. Paulo diz, aquele que roubava, não roube, mas antes trabalhe para ajudar seus irmãos. Versículo 24. Mas, porque aclamei e vos recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Ela aclama. Ela aclama. E você não ouve. Na hora que você pedir, ela também não vai vir. Então, você precisa ouvir a sabedoria aclamando. A sabedoria está te chamando para que seja derramado o Espírito do Senhor. Para que você tenha o Espírito de sabedoria. Como está em Isaías, capítulo 11. Versículo de número 26. Também eu me rirei na vossa perdição. E zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor. E vindo a vossa perdição, como tormenta. Sobrevindo vos aperto e angústia. Na hora da crise, na hora do aperto, na hora da luta. Você vai pedir sabedoria e não vai ter. Você vai pedir luz e não vai ter. Então, você não vai saber o que fazer. Vai estar em trevas e vai fazer coisa errada. Porque você rejeitou a sabedoria. A sabedoria, eu já disse, não é um quê. É um quem. Ela é uma pessoa. Versículo 28. Então, a mim clamarão. Mas eu não responderei. De madrugada me buscarão. Mas não me acharão. Você vai clamar. E não vai ter. Você vai buscar. E não vai achar. Porque você rejeitou o conhecimento. Você rejeitou a sabedoria. Você rejeitou ouvir a voz do Senhor. Versículo de número 20 e 9. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram ter o temor do Senhor. Versículo 30. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repressão. 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho. E fantasiando seus próprios conselhos. Você vai comer do fruto. Tudo que você está fazendo é uma semente. Toda a palavra que você fala é uma semente. As suas ações são sementes. Mas o que você não tem hoje. O que você deixou de ter. É consequência daquilo que você plantou. Ou deixou de plantar. Ah, eu não estou gostando da colheita. Mude a semente. Comece a plantar coisas boas. Você não... Comece a plantar temor. Comece a plantar visita. Comece a plantar amor. Comece a plantar abraço. Comece a plantar empatia. Comece a plantar na vida de pessoas. Aquilo que Deus colocou dentro de você. Olha o versículo 32. Porque o desvio do simples os matará. Lembra que eu falei para você? O simples aqui é o inexperiente. O desvio do inexperiente os matará. Você sabia que a pessoa se desvia por falta de experiência? Por falta de conhecimento. Por falta de entendimento. Por falta de fundamento. Ela não tem os pés dele fincados na rocha. Ela não tem raiz profunda. Qualquer vento o tira. Qualquer vento vai abalar a vida dessa pessoa. Ela é uma pessoa burra emocional. Ela não foi trabalhada nas suas emoções. Qualquer coisa ela fica birrenta. Qualquer coisa ela fica com mágoa, com ódio, rancor e amargura. E aí ela entra na culpa e condenação. Por quê? Por falta de experiência. Falta de vivência. Entendeu? Falta alguma coisa, ela se desespera. Ela acha que a culpa é de Deus. A culpa é do governo. A culpa é do pai. A culpa é da mãe. Ela entra no vitimismo. Porque ela é fraca. Algumas são rígidas. Que elas criam uma capa de rigidez. Mas na hora que o vento sopra, elas se isolam dentro de quarto. Elas ficam depressivas. Alguns pensam em suicídio. Elas não conseguem se posicionar diante da crise. Elas não conseguem se posicionar diante de uma luta. Elas não conseguem se posicionar diante de uma tribulação. Alguns fazem até uma oração. Eu acho uma oração muito ridícula. Volta logo, Jesus. Senão é desvio. Ele está desviado. Volta logo. Porque está tudo... Querido, Deus colocou eu e você aqui para transformar essa terra. Larga a mão de ser vítima, de ser fraco. Jesus não vem buscar uma igreja manca. Imagina, Jesus não vai vir chegar na porta da igreja com um samu espiritual. Com os bombeiros espiritual, colocar a igreja no mamaco e levar para o céu. Não. Jesus vem buscar uma noiva adornada, gloriosa, marchante, triunfante, militante. Uma igreja que está conquistando almas, que está invadindo as cidades, que está transformando lugares. Uma igreja que está expulsando os principados e potestades dos territórios. Uma igreja que não tem medo de tribulação, que cresce na tribulação. Uma igreja que não tem medo da dor, que cresce diante da dor. Uma igreja que não tem medo de luta, que cresce diante da luta. Pode vir os Golias. Pode vir os gigantes de Canaã. Pode vir os Amã. Pode vir quem for. Ela está pronta para enfrentar. Porque ela sabe que quem está com ela é o general de guerra. Que o noivo dela é rei dos reis e senhor dos senhores. Que o esposo dela é o leão da tribo de Judá. Mas você fica aí amedrontado. Porque suas emoções são fracas. O seu espiritual é fraco. Você não medita na palavra. Você não tem uma vida de oração. Você não tem um devocional. Por isso que você é essa pessoa fraca. Por isso que você se acovarda diante da tribulação, das meia-noites. Deus ama trabalhar na meia-noite. E o salmista do Salmo 119, versículo 63, fala assim. A meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Se levanta. Se posiciona. Para de ser covarde. Para de ser desistente. Você começa e não termina. O fim é melhor que o começo. E o último versículo desse capítulo. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente. E estará descansando do temor do mal. Eu glória. Quando você dá ouvido. Você vai estar num lugar seguro. E vai descansar do temor do mal. Vai estar todo mundo temoroso. Correndo. E você está num lugar em especial. Num lugar em Deus. Num lugar onde Deus só coloca os amigos. Às vezes se você já foi em algum show. Ou em algum evento. Tem lugar. Que você fica perto. Do artista. Ou do cantor. Ou do pregador. Chama lá de camarote. Aquele lugar. Para ir para aquele lugar. Você precisa pagar um preço mais caro. Se você olhar assim. Ah, eu queria a entrada na geral. Quem joga futebol. Aí vai pagar o ingresso e tal. Ah, eu queria tal e tal. Eu queria camarote. Alguém fala assim. Você paga o preço. Eu pago o preço para ir para o camarote. Por que você quer ir para o camarote? Porque camarote eu estou pertinho. Ei. Você quer ir para o camarote de Deus? Você paga o preço. Porque tem um monte de gente que é só arquibancada. É só torcedor. Entendeu? Quando o time ganha, ele aplaude. Quando o time perde, ele vai. Já viu? Tem crente que é torcedor. Ele vai no culto. Se o pregador pregar bem, ele aplaude. Se o pregador pregar ruim, ele vai. Se o cantor acertar no hino, ele aplaude. Se errar, ele vai. É torcedor. É multidão. A multidão que gritou a hosana para Jesus, ela também grita a crucifica. Mas tem gente que é camarote. Tem gente que chega junto. Que paga o preço. Quem quiser ir para o camarote, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Negue a si mesmo e siga-me. Paga o preço. Paga o preço numa vida de oração. Paga o preço no devocional. Vai estar todo mundo passeando e você meditando na Bíblia. Vai estar todo mundo comendo aquele banquete e você jejuando. Vai estar todo mundo indo para o shopping, você de joelho, clamando pela sua família. Clamando pela sua cidade. E alguém vai dizer que você é tonto. Não, você não é. Você escolheu pagar o preço para entrar no camarote do céu. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoa. Não faz para salvar. Mas para usar. Deus não usa todo mundo. Para usar, ele usa um Davi. Para usar, ele usa um Moisés. Para usar, ele usa um Abraão. Para usar, ele usa um Noé. Para usar, ele usa um Pedro. Ele usa um Paulo. Ele usa um Salomão. Para usar, ele quer usar você. Mas não pode ser multidão. Deus pode usar qualquer um, desde que esse qualquer um deixe de ser qualquer um. Deus não vai usar quem é multidão. Mas ele tira alguém da multidão e fala. Eu te escolhi. Eu te ungi. Eu te separei. Eu te santifiquei. E te dei as nações como profeta. Hoje nós lemos provérbios primeiro. Todos os versículos. E queria que você ficasse com essa palavra. Deixe seu like. Comente. Se inscreva no nosso canal. Clica no sininho aí, aquele que está tremendo. Para quando no próximo vídeo você se receber de primeira mão, de camarote. As pessoas que se inscrevem no canal. E elas clicam no sininho. Um sininho, parece três sininhos que estão tremendo de cima. Esse você vai receber de primeira mão, os vídeos que nós fizemos aqui. É um vídeo que a gente faz com carinho. É um vídeo que a gente faz com muita dedicação. Para que Deus possa falar com a sua vida. E na medida que você aperta no like, você divulga. Deus alcança mais pessoas. Você faz parte dessa família em chamas. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.